Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje vai ser um vlog muito improvisado, porque aqui tem uma gatinha que apareceu aqui, aqui em casa na verdade ela já tava aqui antes de a gente se mudar e ela tá gravizinha e ela tá querendo ter filhotinhos não sei se vai ter hoje, se vai ter amanhã, aí eu gravo aqui de novo pra vocês tô olhando aqui, tô olhando pro outro lado, é pra olhar pra cá pra câmera agora eu vou almoçar aqui com meu marido, maravilhoso fez uma mocinha, então, gente, esse macarrãozinho aqui, ó olha que lindo, meu amor foi, amor fez o macarrãozinho então, gente, você vai comer aqui o macarrãozinho com franguinho né, e até depois vou ver se eu trago os filhotinhos, se vai nascer os filhotinhos tá bom, gente? Então, até depois tchau, tchau gente, tá de noite é umas 8 horas, mais ou menos e eu acho que o gatinho vai dos filhotinhos agora ela tá miando ai meu Deus vamos esperar vamos ver se vai ter hoje ou até amanhã então, vamos lá tô ansiosa, meu Deus gente, os bebezinhos estão nascendo tô nascendo começando a sair ai meu Deus ai, menina tá escuro, não dá pra ver não dá pra ver ai, não vou deixar ela quietinha, gente quando nascer, eu venho mostrar pra vocês nasceu um filhotinho nasceu um tá limpando ele deve nascer mais, né não vou mostrar agora não, gente porque, né deixa nascer tudo, né ai meu Deus ai meu Deus que lindo, gente ai meu Deus voltei, pessoal já é de manhã eu acabei é... em dormir ela também tava cansadinha, né então eu resolvi esperar pra gravar no outro dia né ela teve 3 filhotinhos a Lula teve 3 bebezinhos lindos pretinhos acho que não tem uma manchinha assim também acho meio rajadinho né então eu vou mostrar pra vocês ela tá aqui em cima botei ela aqui em cima porque é mais seguro pra ela, né porque lá embaixo tem outros gatos, né então aqui é mais seguro e eu vou mostrar pra vocês então vem comigo aqui, gente, olha ai meu Deus ai meu Deus eu vou encontrar a maniquinha ai meu Deus vai ficar no outro o que que é isso? ai meu Deus tá vendo, gente eu já tô aqui e eu também imagino aqui, né ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus eu tô fulendo ai meu Deus ai meu Deus e ela tá comendo aqui tá comendo um pouquinho, né tem que comer se alimentar pra ter leite, né ai minha filha não, ela era minha, né ela vai ficar por aqui que eu tô cuidando dela, né menina tô cuidando de você depois eu vou ter que castrar você, né oi minha filha oi minha filha oi mamãezinha tá dando de mamar com o bebêzinho, tá é tá dando de mamar é que bebêzinho boazinha já comeu, né já comeu comidinha agora ela está mamando e são três pretinhos, gente um acho um é meio manchadinho o outro é pretinho ela tá, gente olha onde que ela tá dentro dessa caixa ali isso aqui são as coisas que não coube lá embaixo vai tá aqui em cima, né nessa bagunça mas gato sabe o que faz, né essa caixinha que ela prefira eu tirei os paninhos sujos botei um limpo aqui se ela quiser ficar ali, né aqui tá comidinha dela tá carinhosa olha, gostosa gostosa não tem rabinho não tem rabinho não tem rabinho nunca vi isso, gente tem uma raça de gato que não tem raiva tchau, minha filha tchau, minha filha agora eu vou indo lá embaixo né, vou ficando lá embaixo e vou deixar ela aqui cuidando dos filhinhos dela, né linda, né meu amor lindo, né e ela tá nesse quarto aqui fechado porque aqui não tem perigo de acontecer nada, né não tem perigo nenhum vocês viram que lindo, né muito bonitinho eu tinha resgatado uma gatinha que foi maltratada só que ela perdeu todos os bebezinhos, né mas essa daí os bebezinhos tão vingando, né então vou ver se eu faço um diário quando estiverem maiorzinhos mostro pra vocês eles maiorzinhos ou lá no Instagram então me sigam no Instagram que eu atualizo vocês e esse vídeo de hoje espero que tenham gostado foi um vlog assim, inesperado sabe foi bem assim lá vou fazer sabe espero que tenham gostado se você gostou deixa o like aí no vídeo tá bom e se inscreve no canal que eu tô quase chegando no inscrito então preciso de ajuda de vocês hein você assistiu meu último vídeo assiste meu último vídeo tá muito legal tá bom e até o próximo vídeo beijos tchau